Numa bonita região costeira, cercada por dunas e árvores, havia uma pequena cabana de madeira que se erguia majestosamente nas areias claras da praia. Ali, o tempo parecia parar e a paz reinava. A cabana era o lar de duas almas perdidas que encontraram naquele refúgio um abrigo para seus corações atribulados. Ambos tinham vivido experiências dolorosas e estavam em busca de cura e renovação. Chamavam-se Gabriel e Sofia. Gabriel era um homem corajoso, mas carregava consigo as marcas das tempestades que enfrentara ao longo de sua vida. Ele havia navegado mares agitados e enfrentado ventos tempestuosos, que o deixaram com feridas profundas na alma. Por isso, decidiu se afastar do mundo e procurar um lugar tranquilo para curar suas cicatrizes emocionais. Sofia, por sua vez, era uma mulher ardente de espírito, com um coração repleto de amor e esperança. Ela havia perdido alguém muito especial e estava em busca de um lugar onde pudesse se reconectar consigo mesma e encontrar forças para seguir em frente. A cabana, com sua atmosfera serena e o som melodioso do mar, parecia ser o local perfeito para isso. Quando Gabriel e Sofia se conheceram, algo mágico aconteceu. Eles encontraram conforto um no outro e juntos começaram a curar suas feridas. Nas longas caminhadas pela praia, eles compartilhavam suas histórias e se apoiavam mutuamente. O mar, com suas ondas tranquilas, parecia entender suas mágoas e oferecia a eles um consolo silencioso. Além das caminhadas, Gabriel e Sofia descobriram outras formas de se conectarem com a natureza e com eles mesmos. Eles construíram um pequeno jardim com flores coloridas ao redor da cabana e passavam horas cuidando delas. A terapia da jardinagem trouxe paz e serenidade às suas vidas, ajudando-os a encontrar equilíbrio e tranquilidade. À noite, sentados no alpendre da cabana, Gabriel e Sofia observavam o céu estrelado. As estrelas reluziam como pequenas pérolas no manto negro, enchendo o coração deles com uma sensação de maravilha e admiração. Era como se o universo estivesse presente ali, testemunhando seu renascimento e guiando-os em direção à luz. Com o passar do tempo, Gabriel e Sofia descobriram que o amor não apenas cura, mas também cria novas possibilidades. Eles perceberam que juntos poderiam construir um futuro brilhante e cheio de esperança. O que antes era uma cabana solitária se tornou um presente divino, um santuário de amor e redenção. Compartilharam risadas, lágrimas, sonhos e planos. O mar, sempre ao fundo, era uma testemunha silenciosa de sua jornada. O vento soprava suavemente, como uma carícia, e o som das ondas os embalava durante as noites tranquilas. No entanto, mesmo na paz aparente daquela enseada, Gabriel e Sofia sabiam que a vida é feita de desafios. Eles entenderam que, por mais que o mundo possa ser difícil e imprevisível, o amor e a resiliência seriam sua bússola para enfrentar o desconhecido. E assim, juntos, eles encararam a vida de frente. Abraçaram a incerteza, sabendo que as cicatrizes do passado não os definiam, mas os fortaleciam. Com a fé renovada e um amor profundo um pelo outro, Gabriel e Sofia estavam prontos para escrever uma nova história. Uma história de coragem, superação e, acima de tudo, esperança.